Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da entrega de títulos de imóveis em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A entrega faz parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana. Criado em 2017, o programa facilita a concessão de títulos de propriedades para a população de baixa renda. Hoje, nós estamos entregando aqui cerca de 9 mil títulos de regularização fundiária. Mas no Brasil todo, e neste momento, nós estamos entregando quase 100 mil títulos de regularização fundiária. Os nossos ministros estão em vários estados brasileiros entregando esses títulos e completando milhares e milhares de títulos que nós entregamos ao longo desse período. E eu vejo, pude verificar, nós todos pudemos verificar, não é? O agrado, a alegria, a satisfação com que as famílias receberam o seu título. Hoje, nós damos continuidade ao mais abrangente programa de regularização de moradias que o Brasil tem visto nos últimos anos. Vou dizer a vocês, apenas em 2017, no ano passado, nosso governo emitiu mais títulos definitivos do que governos anteriores nos últimos 10 anos somados. Se soma todos os governos anteriores, só no ano nós distribuímos mais títulos. E eu não sei porquê, eu nunca consegui entender, tão logo cheguei ao governo, por que é que nós não distribuímos esses títulos? A regularização fundiária, urbana e rural. Os cinco municípios vencedores do prêmio Progredir foram reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social na noite desta quinta-feira. Os prefeitos e coordenadores dos projetos de Boa Vista, em Roraima, Aracaju, em Sergipe, Morrinhos, em Goiás, Viana, no Espírito Santo e Campo Largo, no Paraná, receberão os troféus das mãos do presidente Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto. O prêmio Progredir reconhece as melhores iniciativas desenvolvidas por prefeituras para a geração de emprego, renda e redução da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou que esse prêmio é uma das ações do Plano Progredir, lançado em 2017 para incentivar a autonomia dos beneficiários do programa Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único. Entre os resultados alcançados pelo Progredir, está a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais em microcrédito, a criação de 68 mil empregos formais e 84 mil pessoas qualificadas. O programa é composto de várias ações que visam gerar emprego e renda para o público, para a população mais pobre, principalmente o Bolsa Família, mas também algumas famílias do Cadastro Único, que estão ali na fronteira do Bolsa Família, podem também receber. É um programa que tem microcrédito, uma oferta de 3 bilhões de reais de microcrédito para as famílias mais pobres. Tem um grande acordo com as empresas, os maiores conglomerados empresariais do Brasil, de gradualmente eles irem colocando à disposição empregos, em torno de 10% dos empregos disponíveis para o público jovem do Bolsa Família, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Há um viés também de garantir que as famílias, mesmo assinando carteira, elas continuem recebendo o Bolsa Família por dois anos, para não ficar com medo de perder o Bolsa Família. E o prêmio Progredir é o prêmio que mostra quais os municípios estão com melhores iniciativas, as iniciativas que mais prometem em termos de geração de emprego e renda no país. E um dos programas premiados na noite de ontem pelo presidente Michel Temer é o Elos da Sustentabilidade, da Prefeitura de Campo Largo, no Paraná. Lançado em 2006, o programa busca a sustentabilidade socioambiental, fortalece os elos da reciclagem, gera emprego e renda na região. Vamos conhecer um pouco mais sobre o programa. Naraci é catadora de resíduos no município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, Paraná. A vida dela mudou quando entrou para a Associação Unidos da Reciclagem. Faz quatro anos que eu comecei a trabalhar. E eu acho que foi o bom para mim, o melhor para mim. No passado, na sessão anterior, lá era muito precário, lá não tinha maquinários, era tudo manual. O problema era a desorganização. Gente trabalhando, ganhando muito pouco, sendo muito explorados pelos que compram esse material reciclado. E a gente fez um trabalho de organização. Contratamos uma empresa especializada na questão da reciclagem. Organizamos, educamos os nossos recicladores, os nossos carneiros. Os catadores de rua e a Prefeitura de Campo Largo tiveram um parceiro valioso nas ações de combate à pobreza, exclusão social e riscos à saúde dos trabalhadores. Esse barracão aqui foi financiado pela Caixa. A Caixa foi parceira na construção desse projeto. E continua sendo parceira do município em vários projetos de pavimentação, de avanços da cidade, das questões ambientais. Inclusão social, ela permite que as pessoas que estão fora, à margem da sociedade, elas consigam ser incluídas na economia formal. E isso faz com que a renda aumente, a qualidade de vida melhore e que as pessoas possam ter dignidade. E esse é um compromisso que a Caixa tem com a sociedade. Nós tínhamos em torno de 10 toneladas de resíduos, eram triados por mês. Hoje a associação tria em torno de 90 a 100 toneladas, então aumentou muito. E a renda lá, quando começou o projeto, era R$ 336,00, menos de um salário mínimo. E hoje chegou a atingir R$ 2.000,00. Melhorou bastante, agora o nosso barracão é bem amplo, né? Está bem bom. E agora nós temos maquinário, temos bastante, com muita ajuda da prefeitura, da Caixa Econômica e das empresas, né? Que são parceiras com nós. Quem está em busca de ajuda para se tornar um empreendedor, procura vagas em cursos profissionalizantes e quer mais informações sobre o Progredir, basta acessar a página do Plano na internet. A Força Aérea reforçou o atendimento aos imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. O ritmo de produção de refeições aumentou. E agora são distribuídos 800 pratos por dia, 400 no almoço e mais 400 no jantar. De acordo com a FAB, a previsão é que, com o tempo, sejam produzidas 4.500 refeições por dia. A distribuição é feita pelo exército diretamente nos abrigos do município. Ainda segundo a FAB, cerca de 800 imigrantes chegam por dia a Roraima. A maioria entra no Brasil pela cidade de Paracaraima. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto